Eu queria agradecer a toda a gente que, de forma direta ou indireta, participou no facto de eu ter ganho este prémio. É um sentimento muito bom e é sinal que, tanto a nível individual como a nível coletivo, as coisas me têm um correio de feição. Numa fase inicial, nos primeiros dois meses, eu nem sequer tinha conhecimento do prémio. A partir do momento em que as coisas, de forma natural, se foram desenrolando e se foram desenvolvendo, fui fazendo alguns golos. Surgiu no balneário, um colega meu partilhou comigo essa informação. E a partir do momento em que, numa semana do primeiro mês que eu fiz um e-trick, falaram do facto de eu poder ser eventualmente o melhor marcador. E, como é óbvio, serviu de motivação para mim para as coisas realmente acontecerem. Sinceramente, neste próximo mês vai ser complicado porque eu estou lesionado. É uma coisa pouca e, sinceramente, não é algo que eu sinta como uma obsessão, porque o meu principal objetivo é ajudar a equipa. Claro que, se fizer golos, estou mais perto de ajudar a equipa, mas estou a 100% focado a nível coletivo e a nível individual. As coisas, naturalmente, irão aparecer.